Na minha mecânica, na minha mecânica, minha Vamos lá Na minha mecânica Exaute, é assim que o Gracie começou a bater Alto ataque, W, Q, pegou tudo Alto ataque, Q, ele flechou o meu Q, eu já tinha escaitado Alto ataque, Q, fleche Alto ataque, saí do reino da torre O Q eu errei, o Q eu errei, o Q eu errei Me fala! Eu não errei nada, 100% eu acertei Eu queria que tivesse um erro pra não estar gritando agora Eu queria